Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Na 2ª Liga de Futebol, este fim de semana acerta-se calendário, com vários jogos em atraso da 4ª jornada. O Académico de Viseu viaja até aos Açores para defrontar o Santa Clara, atual 2º classificado, com 9 pontos. Os açorianos venceram na última jornada, na Vila das Aves, e recebem um Académico de Viseu que sofreu uma inesperada derrota no Fonteu de frente à Oriental. Foi a primeira derrota da época em jogos oficiais para a equipa orientada por Ricardo Schell, técnico-academista que nesta semana ficou com mais duas opções no plantel, com a inscrição do jovem lateral esquerdo francês Beli e a chegada do ponta-de-lança Forbes, um cabo-verdiano de 26 anos, emprestado pelo Vitória de Setúbal. De fora, por lesão, continuam Clayton a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao ombro que o vai manter afastado ainda há algum tempo, enquanto Tiago Borges também tem alguns dias pela frente para recuperar da lesão muscular contraída no jogo com o Braga B. De regresso poderá estar Carlos Eduardo, recuperado da lesão que o deixou fora de um jogo com o Oriental. Este fim de semana, a Taça do Portugal é a primeira eliminatória para já com apenas equipas das competições distritais e também do Campeonato Nacional de Séniores. Jogos marcados para este domingo às 4 da tarde e com seis equipas de Viseu em ação. O Simfães recebe a formação do Salgueiro 08, quando o Alusitano de Vila Domingos joga em casa no campo dos Trambelos frente ao Gafanha. Ainda nesta primeira eliminatória da Taça de Portugal, o Oliveira de Frades recebe o Manteigas, o Cargal de Sal joga em Estarreja e há um derby distrital entre Penalva do Castelo e Mortágua. Penalva e Cargal de Sal são as duas equipas dos distritais de Viseu que conquistaram na época passada o direito de jogar esta edição da Taça de Portugal em futebol. Viseu vai receber dia 6 de setembro o seu primeiro City Race. Depois do sucesso do Porto City Race, numa tentativa de aproximar a modalidade de orientação aos centros urbanos, também Braga, Vila do Conde, Barcelos, Penafiel e Viseu juntaram-se ao Porto para expandir o conceito. Surgiu assim o Portugal City Race, com seis etapas urbanas de orientação e com a cidade de Viseu a receber a quinta e penúltima, dia 6 de setembro. A organização é do Clube de Orientação de Viseu com o apoio da Câmara Municipal e da Federação Portuguesa de Orientação. O City Race é um evento aberto a toda a população, não sendo necessário ser federado para competir. Vai haver percursos com diferentes graus de dificuldade e ainda um percurso turístico para quem quiser apenas conhecer um pouco da história da cidade de Viseu. O Viseu City Race está marcado para domingo, dia 6 de setembro. Já aquecem os motores para a edição de 2015 do Caramulo Motor Festival. O certame decorre este ano entre 4 e 6 de setembro e contará com a presença de alguns conceituados pilotos, entre os quais Pedro Lamy fará a sua estreia no Motor Festival. O festival vai na sua décima edição e assume-se como um dos maiores eventos dedicados aos automóveis e motociclos clássicos e desportivos que se realiza em Portugal. Os três dias incluem a rampa histórica do Caramulo, vários passeios, concentrações e rallies. Haverá ainda concentrações de Vespas, bicicletas antigas e de automóveis e motociclos clássicos. O Campeonato Nacional de Montanha fica este ano fora do evento, com organização a considerar que, com a grande adesão de pilotos à rampa histórica, eram dois eventos grandes demais para serem feitos em conjunto. A rampa do Caramulo vai este ano realizar-se no fim de semana de 12 e 13 de setembro, numa organização do Targa Club. E assim ficaram contadas as principais histórias no desporto.